Boa noite. Aprovada a adequação do Estatuto dos Servidores do Hospital Municipal. O projeto que foi votado hoje da Casa Legislativa, ele vem em um encontro, buscar a parametrizar um pouco dos direitos aos colegas que são servidores do Hospital Municipal. Plenário mantém veto ao transporte de animais em coletivos urbanos. Sabíamos que esse veto poderia ocorrer e isso se traz devido à função do Poder Executivo, que é legislar unicamente sobre o trânsito. Mas o que demonstra isso? Algo que é muito notório, que o projeto passou por unanimidade nesta casa. Então, é uma solicitação da população, não um pedido do vereador Gil, nem um pedido do vereador Rafael Colucci. Parlamentar sugere concurso que vai premiar as melhores decorações de Natal. Eu acho que o Passo Fundo merece. Depois de uma pandemia que nos assolou por dois anos, muita tristeza, muita angústia. E agora voltando tudo ao normal, os festejos, o folclore. Eu acho que nada mais de nós voltar àquele clima natalino, né? Que as crianças participarem, os jovens, os próprios pais, né? E com isso uma premiação, né? Novamente voltar para as pessoas terem o incentivo de enfeitar suas casas, de deixar o Natal bonito. Câmara de Vereadores presta homenagem aos 90 anos da OAB Passo Fundo. Uma história marcada por lutas e conquistas entregues para a advocacia e para a sociedade. Assim, podemos definir os 90 anos da OAB Passo Fundo, completados em 2022. O Jornal da Câmara desta sexta-feira inicia repercutindo a votação do projeto de lei complementar nº 07 do Poder Executivo. Ele adequa remuneração e plano de carreira dos servidores do Hospital Municipal. A equiparação dos direitos entre o quadro geral e os efetivos da autarquia é um pedido antigo do Simpasso. O projeto que foi votado hoje na Casa Legislativa, ele vem ao encontro, buscar a parametrizar um pouco dos direitos aos colegas que são servidores do Hospital Municipal. O sindicato, o Simpasso, ele vem buscando há anos que o Executivo Municipal equipare os direitos que são concedidos aos servidores do quadro geral da prefeitura, dos servidores da saúde e os demais servidores, contemplam bem mais direitos que esses servidores do Hospital Municipal da Autarquia, que praticamente estavam sem plano de carreira, que contemplassem direitos a esses colegas. Hoje foi aprovado um passo importante, como outros já foram aprovados, aquela autarquia aqui do Hospital Municipal, que concedeu um pouco de direitos. Esse também foi um passo importante, um avanço e um pouco mais de direitos, mas não contempla todas as reivindicações de direitos que esse sindicato vem buscando, mas o sindicato hoje fica feliz com o grupo de servidores que esteve aqui presente, porque é um passo importante para esses colegas do Hospital Municipal. Não é um aumento salarial, não é aumento salarial, é um plano de carreira que num percentual que a gente está buscando bem maior de direitos, eles estão gradativamente se avançando. Foi um pouco dos direitos alcançados. Quantos servidores foram contemplados, então, com essa aprovação? Cerca de uma dezena de servidores do Hospital Municipal, são servidores de quadro, isso é bem para que a comunidade saiba, que são servidores de quadro, concursados que foram contemplados. O projeto foi aprovado de forma unânime pelo plenário. Veja, então, trechos dos discursos dos vereadores antes da votação. Esse é um projeto que foi muito esperado pela categoria. Ele não veio da forma como os servidores gostariam. Aliás, ficou muito aquém do que os servidores reivindicam e ainda do que os servidores necessitam. Eu não sei se é de conhecimento de todos, mas a maioria dos servidores são... Existe a legislação, a Lei 203, de 2008, que regulamenta os direitos dos servidores como um todo. E hoje nós estamos discutindo a Lei 31, de 2022, que será específica para os servidores do Hospital Municipal. Por que eu digo isso? Porque é importante a gente entender que, embora a lei ofereça um pequeno, mas é pequeno mesmo, avanço, porque ela trata, por exemplo, das questões que dizem respeito à progressão dos servidores, trazendo aí um percentual de 2%. Quando lá, na 203, todos os outros servidores recebem 6%. Nesta lei que nós temos aí, os servidores estarão sendo progredidos até a letra G. Quando lá, na 203, os servidores vão até a letra K. O Jairo, que está aí, e o Tiago, estiveram no nosso gabinete, isso eu quero deixar claro aqui, solicitando da possibilidade de nós criarmos o parágrafo terceiro, que previa que o custo das atualizações dos servidores para mudarem de nível, de grau, se o termo técnico pudesse explicitamente constar na lei. Nós conversamos e nos manifestamos favoráveis a buscar. Eu conversei imediatamente com o presidente da CCJ e a vereadora Regina, que estava, caso aumente, no mesmo espaço onde o presidente estava, pedi autorização para encaminhar, Jairo e da Luz, Tiago, esta emenda, e o presidente nos autorizou. Aí, próximo passo, fomos conversar com a procuradoria e a procuradoria nos orientou que não seria possível. Sabemos que muito se precisa evoluir, muito se precisa crescer em carreira, em salários, em reconhecimento ao funcionário, mas, como bem disse na reunião o pessoal do Simpasso, vereador Wilson, é melhor a gente pegar isso que estão oferecendo agora para que não se perca o todo. Então, nesse momento, sabemos que não é o primordial, não é o que se faria necessário para esse momento, mas temos certeza, e tenho certeza, que nós sempre vamos continuar, vereadora Regina, a lutar pelo funcionário público, porque sabemos que é sofrido, é um calvário, muitas vezes, mas nós vamos aqui sempre lutar em prol do funcionalismo, em prol de melhorias salariais e também da carreira. Há anos atrás, ocorreu o não atendimento a alguns pleitos em que fizeram com que vários servidores buscassem na justiça seus direitos, foram atendidos alguns, outros não, trazendo uma circunstância de que, como bem explanado, inclusive pelos representantes do Simpasso, servidores da mesma atividade com remunerações diferenciadas. E isso não é justo, por vezes está legal, mas não traz a retribuição ao servidor que se dedica com tanta atenção e esmero na função para a qual ele desempenha. este é um momento em que podemos auxiliar em tentar corrigir essa dissonância em que o Executivo faz uma análise e busca essa equiparação. Também identificamos e cumprimento todos os servidores do hospital e reporto que bom se pudéssemos estar alcançando ainda mais e atendendo melhor ainda aos servidores do hospital beneficente doutor César Santos. Eu acho que a palavra final vem do servidor aquele que está ou sendo prejudicado ou que está recebendo neste caso aí essa lei que está recebendo, esse aumento que está recebendo, essa valorização que, como a vereadora Regina disse, não é aquela que merecem ou esperada, mas é aquela que eles nos reportaram que está de bom tamanho. Então, devido a essa manifestação dos funcionários, nós, enquanto CCJ, votamos favoráveis ao projeto e nos colocamos favoráveis também, vamos votar favoravelmente para atender ao pedido dos funcionários. Não é exatamente o que se quer, mas a luta ainda continua. Eu tenho a impressão que abrindo essa porta, mais coisas, com certeza, deverão vir. Eu acho que quem trabalha tem que ter segurança porque trabalho, é muito ruim estar num serviço, trabalho qualquer, e não ter uma segurança daquilo que está fazendo. Então, os vereadores, com certeza, já deu para ter uma ideia de que irão aprovar, sim, e os nossos servidores do Hospital Municipal serão contemplados, sem dúvida nenhuma. Depois do intervalo, mais informações do Plenário Municipal. Você sabe como funcionam as leis orçamentárias? Na apreciação dos projetos de lei do Plano Plurianual, das diretrizes orçamentárias e do orçamento anual da administração direta das autarquias e das fundações, após a comunicação ao Plenário, o projeto deve ser encaminhado à Comissão de Finanças, Planejamento e Controle, que emitirá o seu parecer e aos vereadores. Durante duas reuniões plenárias ordinárias consecutivas, os projetos terão prioridade na pauta para discussão. O projeto de lei orçamentária das duas últimas sessões em que deve ser votado tem preferência absoluta, apodendo sua apreciação interromper qualquer outra matéria em andamento. Emitido o parecer pela CFPC, o projeto será incluído na ordem do dia. Os projetos das leis orçamentárias serão encaminhados para sanção nos seguintes prazos. O projeto de lei do Plano Plurianual até 31 de agosto do primeiro ano do mandato do prefeito. O projeto de lei de diretrizes orçamentárias até 31 de agosto de cada ano. O projeto de lei do orçamento anual até 30 de novembro de cada ano. Caso o prefeito não envie o projeto de lei do orçamento anual no prazo legal, a Câmara Municipal adotará como proposta de orçamento a lei orçamentária em vigor, com a correção pelos índices oficiais de inflação verificada nos 12 meses anteriores a 30 de setembro. O terceiro veto apreciado rejeitava totalmente o projeto de lei dos vereadores Gil Krug e Rafael Colucci. A maioria dos parlamentares votou para manter a decisão do Poder Executivo e não permitir o transporte de animais de pequeno porte em coletivos urbanos. Nós sabíamos que esse veto poderia ocorrer e isso se traz devido à função do Poder Executivo que é legislar unicamente sobre o trânsito. Mas o que demonstra isso é algo que é muito notório que o projeto passou por unanimidade nesta casa. Então, é uma solicitação da população. Não um pedido do vereador Gil e nem um pedido do vereador Rafael Colucci e sim uma solicitação à demanda da sociedade para as fundências. Pois tu pode pegar teu PET se locomover em todo o estado em todo o território nacional até mesmo território internacional. Mas dentro do município de Passo Fundo usando o nosso transporte de coletivos urbanos nós não temos ainda essa opção. Então, mostra isso um pouco de atraso quanto a essa regulamentação. Esperamos que agora que o projeto de lei é vetado o Poder Executivo através mesmo de um decreto que é algo mais simples mais objetivo e mais prático seja regulamentado. Pois é um pedido da população pois os vereadores são os representantes diretos dos mesmos e trazem as demandas para essa casa onde são analisadas deliberadas e assim se tornam políticas públicas de qualidade. Assim esperamos que aconteça com isso. Faltando menos de quatro meses para o Natal o vereador de Omar dos Santos quer reconhecer os moradores que enfeitarem suas casas. O parlamentar está sugerindo que um concurso premie as dez melhores decorações. Eu acho que Passo Fundo merece depois de uma pandemia que nos assolou por dois anos muita tristeza muita angústia e agora voltando tudo ao normal os festejos folclore eu acho que nada mais de nós voltar àquele clima natalino que as crianças participarem os jovens os próprios pais e com isso uma premiação novamente voltar para as pessoas terem o incentivo de enfeitar suas casas de deixar o Natal bonito todo mundo participar e dar uma premiação eu fiz a indicação das dez melhores casas que as pessoas enfeitem mandam as fotos pelo site para a prefeitura e aí o executivo vê como faz esse sorteio a valorização dessas residências mas acho que é muito importante o espírito natalino voltar novamente em nossas casas e todo mundo ter um Natal bem melhor esse ano em sessão solene realizada ontem o Legislativo Municipal prestou homenagem aos 90 anos da OAB Passo Fundo a data foi escolhida também como forma de homenagear os profissionais visto que hoje de agosto é o dia do advogado o presidente Flávio Bevenho Júnior fala da participação da entidade na história do município confira na reportagem de Lavina Fridzen com imagem de Afonso Macedo uma história marcada por lutas e conquistas entregues para a advocacia e para a sociedade assim podemos definir os 90 anos da OAB Passo Fundo completados em 2022 A OAB A OAB Subsessão de Passo Fundo foi criada em 28 de maio de 1932 tendo como primeiro presidente o doutor Antônio Bittencourt de Azambuja e desde a sua criação a OAB participa de todos os momentos dos momentos mais importantes da nossa cidade não há uma página na história de Passo Fundo que uma advogada ou que um advogado não tenha participado de forma efetiva e também a OAB por ser defensora das garantias individuais também contribui para a construção de uma sociedade igualitária e livre A Ordem dos Advogados do Brasil é a entidade que estabelece as normas e princípios da categoria no território nacional A entidade fiscaliza representa e defende o exercício da profissão sendo constituída por vários órgãos que atuam na representação da classe A advogada e o advogado eles são os defensores dos direitos ofendidos eles são a voz de quem não tem voz e muitas vezes a vez de quem não tem vez Uma justiça plena depende da advocacia e também para que nós tenhamos uma sociedade livre uma sociedade justa nós precisamos de instituições fortes e a OAB durante estes 90 anos vem demonstrando ser combativa sempre ao lado da cidadania Outra questão que a OAB também tem um papel primordial é na questão da defesa das prerrogativas que não são só as prerrogativas não servem somente para a advogada e para o advogado mas também para a cidadania porque o exercício da nossa profissão depende das nossas prerrogativas depende que a gente possa defender o nosso cliente de uma forma correta e justa Além de direcionar os advogados a OAB também tem a finalidade de defender a constituição os direitos humanos e a justiça social A ordem é definida pelo estatuto como um serviço público independente com caráter jurídico e que pertence à federação A OAB não é defensora somente da advogada e do advogado ela também defende a cidadania e por defender a cidadania ela está sempre preocupada e também vigilante em todas as questões sociais Nós temos comissões que trabalham com questões sociais mas também a OAB participa ativamente de conselhos como Condica Feca e Conselho Fiscal da Fundação da UPF O presidente da instituição também ressalta que a OAB exerce papel importante em defesa da democracia A OAB é defensora da constituição do Estado democrático de direito e da cidadania Este ano nós temos eleição e a OAB estará como sempre esteve vigilante e à disposição da cidadania para que nós tenhamos eleições transparentes e livres Não há saída sem a democracia e a OAB estará acompanhando esta eleição No Jornal da Câmara da próxima segunda-feira você vai ver como foi a sessão solene dos 90 anos da OAB Passo Fundo Uma boa noite e um ótimo fim de semana a todos E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri